Música Segunda-feira, 22 de maio, começa agora mais uma edição do Cidade na TV. Iniciamos falando de um projeto denominado Família na Escola. Você confere agora mais detalhes. Bem, estou na escola Célia Bueno com a diretora Denise Viola. E nós vamos falar sobre o projeto Família na Escola. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Denise, obrigado por receber a gente. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, que não é novo. Ele só está tomando mais corpo. Exatamente, Marcela. Obrigada por vir aqui. O nosso projeto Família na Escola, o objetivo é trazer essas famílias para a escola com maior participação. E nós temos esse projeto desde o ano passado. Então, ao longo do ano passado, nós trouxemos várias temáticas pertinentes ao público adulto. Pais responsáveis e os professores. Então, prevenção às drogas. Em outro momento, primeiro socorros. Em outro momento, as nuances sobre... E os perigos da internet com as crianças e as famílias em casa. Então, nós tivemos cinco encontros ao longo do ano de 2022. E agora, em 2023, a gente retoma o projeto Família na Escola, somando mais esforços com novos profissionais, com novas temáticas também. E agora, dia 23, dia 23 de maio, terça-feira, nossos professores estão convidados, os pais e responsáveis pelos alunos da nossa escola. Será uma palestra das 18h às 19h30, né? Nós temos a mediadora e a Fernanda Gonçalves Badoco, que ela é psicóloga, psicoterapeuta, didata e gestora de pessoas na área educacional. Então, uma profissional extremamente competente, muito conhecida. Teremos a presença, inclusive, do secretário de Educação, Vitor. E nós fizemos outros convites também. E a temática, temática muito interessante, arte de viver e conviver diante de um novo tempo. Eu acho que, nesse momento, todas as temáticas que trazem essas colaborações para a escola, para esse público, né? Que serão os multiplicadores em casa com as crianças e com a própria família, isso é sempre muito bem-vindo. E fazer esse trabalho da família na escola é importante, né? Porque não é só trabalhar com as crianças, trabalhar com a família no modo geral. Isso, trabalhar com a família, criar esse elo, esse vínculo e mostrar que nós estamos juntos. Nós estendemos a mão à família, a família estende a mão para a gente. Porque o nosso bem maior aqui está com a gente, às 5 horas, o filho deles, né? O filho da nossa família parceira. Então, é nesse sentido, estreitar esses laços, trazer a família e multiplicar essas ações, como vai ser no dia 23 com todos. É só chegar na escola? Isso, os pais e os pais e responsáveis dos alunos da escola Célia Bueno, né? E os professores também participarão. Então, vai acontecer mais etapas durante todo o ano? Sim, essa é a primeira etapa. Nós teremos mais outros três encontros. É importante, né? Vamos trabalhar, vamos movimentar, vamos conhecer melhor um pouco a família, né? Porque talvez tenha alunos novos, não conhece totalmente a família, como é a situação e é o principal. Então, os pais têm que comparecer. Exatamente. E, Marcela, é interessante a gente pensar assim, nós pensamos no dia a dia aqui com a criança na escola, mas nós também pensamos nesse público adulto, essa família. Então, esse encontro é para o público adulto, né? Que eles venham fazer parte com essa temática tão importante nesse primeiro encontro. E os próximos encontros, nós teremos outras temáticas tão interessantes quanto este também. Obrigada, Denise. Imagina, dispõe. A gente que agradece. Esperamos vocês da Escola Célia Bueno, pais e responsáveis. Convite feito e eu vou reforçar também. Os papais aí dos alunos da Escola Célia Bueno, compareça aí nessa palestra a família na escola, esse projeto que está começando esse ano. Música 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 Música